Gente, já não tá mais justo, acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama, quando o berro dá vontade Alô, pensei amor, já te superei, mas quero fazer amor Alô, pensei amor, já te superei, mas quero fazer amor Naquela desidinha, por favor, naquela desidinha, por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Naquela desidinha, por favor, naquela desidinha, por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Chegaram os convidados pra te dar um recado Ninguém fica parado, vem o perco e volta A gente, já não tá mais junto, acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama, quando o berro dá vontade Alô, pensei amor, já te superei, mas quero fazer amor Alô, pensei amor, já te superei, mas quero fazer amor Alô, pensei amor, já te superei, mas quero fazer amor Alô, pensei amor, já te superei, mas quero fazer amor E naquela desidinha, por favor, naquela desidinha, por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia E naquela desidinha, por favor, naquela desidinha, por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia E aí Eu vou você, eu vou virar o pô, você É sucesso Que você me enxerga E aí